Olha aí pessoal, boa noite! Gente, é o seguinte, nós não podíamos deixar de encerrar esse encontro, tá certo? Dizendo a vocês que foi, nos últimos anos, uma das melhores experiências que nós passamos aqui. Estou muito satisfeito em ter participado desse encontro, pela democracia, pela discussão, pela pluralidade inclusive que tem aqui dentro e por tudo que nós discutimos durante esses dois dias. Desde a abertura de ontem até há pouco tempo, os palestrantes, vocês, o debate, o democrático, todos têm o direito de participar, todos tiveram, quem quis falar falou, é assim que se faz os encontros, é assim que faz a democracia. Já pegando esse engancho, é importante que muitas pessoas falem a quem quer fazer o esclarecimento, que dizem que o Rio Grande do Norte, Maranhão, Bauru, não participam dos encontros da Contraça, não participam dos encontros da Contraça ou qualquer outro, das FedEx. E a gente quer muito esclarecer que nós não participamos desses encontros, participamos por muitos anos, é verdade, mas aí deixamos de participar exatamente, porque ele vai igual a esse encontro aqui. Se fosse igual a esse encontro aqui de vocês, com certeza nós estávamos lá participando, participamos por muito tempo e deixamos por causa disso. E estamos e temos o direito, que é o direito de cada corrente, de cada sindicato, que são independentes, conforme a Constituição, de dar batalha, construir uma coisa diferente. E nós estamos construindo a rede nacional, com muita dificuldade, mas temos coragem de enfrentar o novo, pequeno, e estamos construindo a FMOB, que é uma frente nacional de oposição bancária, está certo? Constitui três sindicatos e oposições do Brasil afora, que querem enfrentar esse sistema que está aí, essa burocracia que está aí, conto com o nosso sindicato, militante, financeiro, feito em assembleias para apoiar as oposições, quer seja no Ceará, quer seja em Pernambuco, quer seja em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em todo o que nós estamos divulgando a nossa política. Porque entendemos que o caminho é o enfrentamento, o caminho é a organização dos trabalhadores, para enfrentar os banqueiros e qualquer governo que venha por aí, está certo? Para concluir dentro do meu tempo, pela primeira vez que eu vou concluir dentro do tempo, eu quero passar para vocês uma informação muito importante, companheiros. Por favor, companheiros e companheiras, desde 2011, que essa discussão muito importante deveria ter sido feita ontem, mas não se adentrou na reforma trabalhista, na minha opinião, não adentrou, vocês sabem, e acompanharam, que era um momento muito importante desse encontro, está certo? Mas mesmo assim, não tirou o brilho do encontro, porque eu falei isso com a reforma trabalhista, pouquinho mais falei, mas vamos lá, desde 2011, que nós, e ninguém é melhor do que ninguém, é uma decisão política, desde 2011, que a gente devolve o imposto sindical, com aquele imposto sindical, que acaba o sindical, nós devolvemos já desde 2011, E o desconto assistencial do passado, nós nunca cobramos, também desde 2007, conclusão, que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esse desconto de agora, nós acionamos no Ministério Público do Trabalho, para não cobrar dos três sindicatos, estamos aguardando, se cobrarem da nossa base, nós vamos devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro é sujo, nós não queremos esse dinheiro, Um e meio por cento do salário de vocês, e um e meio da PLR, este ano, e o próximo ano, companheirada, foi o maior crime dos últimos tempos, ou vocês acham que não foi? Não concordamos, então quero dizer a vocês, aqui tem sindicato do Brasil inteiro, cobre do seu sindicato, a devolução, vou dar um dado, nós procuramos a FENABAN, eu estive com o Adalto da FENABAN lá, dizendo, eu levei um documento do sindicato, dos três sindicatos, dizendo, A oposição é o desconto, a gente passa na acordo, mas não queremos o desconto, só foi o que Adalto diz da FENABAN, nós temos gravado, disse o seguinte, nos comprometemos na mesa com a CONTRAF e com a CONTEC, que não poderia ter desconto, que não poderia ter oposição, nem dos bancários, nem dos sindicatos, por isso que vai ser obrigado a cobrar, entramos, repito, no Ministério Público do Trabalho, para não cobrar, e nós vamos devolver, então, é inconstitucional, inclusive a consulta dos jurídicos, é inconstitucional, mesmo com a reforma trabalhista, esse desconto, sem a oposição, pode aprovar, mas quem quiser, que não cobre dos seus salários, não pode cobrar, divulguem isso, pessoal, que nós estamos mudando o site, nós estamos mudando o nosso jornal, nós vamos fazer um movimento nacional, mesmo com três sindicatos, mesmo com apenas três sindicatos, nós vamos fazer um movimento. E parabenizo a todos vocês, estou muito feliz, estou levando, inclusive, diversos amigos aqui, diversos amigos que eu estou levando, contem com o sindicato do Rio Grande do Norte, qualquer coisa, vem para nós. Somos todos PNB, somos todos PNB, somos todos PNB. companheiros, irmãos, irmãos.